salve salve pessoal quem fala com vocês aqui mais uma vez ao manual para sejam todos muito bem-vindos muito bem-vindos aqui no nosso meio de canal galera hoje eu vim trazendo para vocês um breve tutorial aqui de porte game de ps vita mais uma vez galera e desta vez como está aí procedendo para instalar o dead space a mesma versão aí do android ios né para ps vita ok galera os arquivos vai estar aí na descrição do nosso vídeo para vocês estarem fazendo download beleza e a gente mais uma vez vai estar utilizando a ferramenta aqui do file zila para poder fazer a transferência dos todos os arquivos aqui para o ps vita ok galera para poder estar instalando esse porte game é necessário estar com vita destravado beleza desbloqueado e a gente já tem um vídeo aí no nosso canal explicando como fazer o procedimento passo a passo tá e também o ps vita precisa estar preparado para receber os porte games também já temos um vídeo tutorial explicando passo a passo de uma forma bem intuitiva e bem dinâmica de como vocês estarem preparando o ps vita de vocês para estarem recebendo aí os porte games beleza galera então sem fazer o preparo do ps vita para porte games vocês vão se deparar com muitas mensagens de erro e simplesmente vocês tentarem sair instalando os porte games de qualquer jeito não vai funcionar vai dar código de erro vai dar código de erro da o x0 então galera instala aí as livres instala o fd fixe instala e cubra está a gente tem aí a o vídeo já explicando como vocês fazem para preparar o ps vita para poder receber esse porte games beleza lembrando galera que o vídeo que é totalmente exclusivo de forma intuitiva beleza é somente para poder explicar para vocês como está procedendo aí para instalar o game no ps vita de vocês tá eu sei que vai possivelmente às vezes vai ter algumas pessoas que vai querer falar que às vezes o jogo já roda ela ativamente no smartphone no android na ios e tal porque que é instalar o jogo na versão aí desses portáteis aí num console do ps vita e etc bom galera isso aí fica a critério de cada um beleza isso aí vai de cada um para cada um instale se vocês quiserem não é obrigatório é apenas um tutorial de forma intuitiva mesmo somente para apresentar para vocês como fazer para estar instalando esse porte game tá se for de vossos interesses vocês estão se não for de vossa interesse não é obrigatório tá galera é apenas para poder compartilhar com vocês aqui aqui e tentar explicar de forma mais breve possível como fazer a instalação de mais esse porte game para ps vita beleza então galera sem mais delongas e a gente vai partir lá para o nosso tutorial espero que vocês possam curtir aí deixe nos comentários e a gente vai estar tentando ajudar vocês aí se houver alguma dúvida beleza na medida do possível então bora lá galera bom pessoal aqui na tela do ps vita mais uma vez a gente vai estar aí utilizando o nosso vita shell beleza a gente vai utilizar o vita shell para poder a gente fazer a cópia aqui dos arquivos para dentro do ps vita e ressalvando mais uma vez aí galera vocês precisam aí de já ter configurado ps vita para porte games né configurando aí o que está o peso autorizando aí nas configurações da rencar com arquivos inseguros de outras fontes instalando os plugins perdão galera instalando os plugins fd fixe instalando os plugins aí do cobride também o shark food tá para instalar todas as livres todos os arquivos necessários aí para poder estar funcionando esse porte game aqui no dead space beleza então galera a gente vai estar executando aqui mais uma vez o vita shell tá a gente vai estar fazendo a controlação remota aí pelo file zila e a gente agora vai lá no pc para a gente poder estar copiando os arquivos necessários beleza e estando aqui no pc galera eu já estou com meu ps vita conectado aqui o meu file zila vocês vão estar conectando de vocês aí adicionando o ip aqui no rast e adicionar a porta de conexão 1337 aqui em porta e clicar aí para fazer a conexão rápida se vocês quiserem fazer a transferência pelo modo cabo usb pode também ok então galera agora que a gente vai estar abrindo aqui aqui a nossa o x0 tá dentro da pasta downloads eu vou estar pegando aqui o arquivo dead space.vpk que é o instalador do jogo tá do porte game a gente vai estar copiando aqui este arquivo do dead space para dentro dessa pasta downloads que eu criei aqui para quem não sabe como criar para criar novas pastas aí eu vou estar mostrando mais uma vez para vocês aí lá dentro do vita shell ok e dentro aí galera vocês vão voltar aqui ó vamos voltar novamente dentro da o x0 pasta data tá é onde vocês vão estar arrastando a pasta aí do dead space beleza ela tem um total de 247 mb tem os arquivos tudo aí dentro dela já vocês vão estar clicando nela aí e arrastando a mesma para dentro aí da pasta data de vocês beleza então aqui aqui já está copiando os arquivos vamos aguardar terminar não é muito grande é não são muitos arquivos assim mas vai demorar algum pouquinho aí porque a gente tem quase 300 mb de arquivos vamos esperar aqui ao término aí a conclusão aí da cópia dos arquivos eu vou fazer um breve corte no videozinho aqui na hora se você tiver quase terminando aqui de transferir todos os arquivos a gente volta beleza bom pessoal estamos quase terminando aqui de copiar todos os arquivos então após aí a conclusão da cópia dos arquivos vocês podem ver que vai já está tudo aí dentro da pasta data né dead space beleza então agora pessoal a gente vai voltar lá no psvita então lembrando aí ó o x0 aqui dentro de downloads a gente colocou o instalador do dead space.vpk e dentro da pasta data a gente colocou a pasta dead space ok com todos os arquivos para poder funcionar o jogo aí beleza agora vamos até lá no psvita mais uma vez pessoal voltando aqui no psvita galera a gente vai estar indo até a nossa o x0 beleza e aqui eu vou estar indo até a pasta downloads que é onde a gente colou o nosso vpk e a gente vai estar instalando aí o dead space.vpk beleza pressione x aí sobre o arquivo desejo instalar esses pacotes sim o pacote requer uma permissão extensão para personalizar informações aí beleza pressione x também o arquivo vpk bem pequenininho vai instalar bem rapidinho o que é maior mesmo são os arquivos que fica lá na pasta data né E aí se vocês observarem dentro da pasta data a pasta dead space já vai estar aqui ok agora a gente pode estar fechando colocando aqui o Vita Shell e vamos estar executando aí o dela space pela primeira vez ok ele vai dar a primeira imagem para vocês vai carregar aí as informações da pasta data e o jogo vai estar carregando ele já vai estar aí traduzido para português também beleza muito top mesmo galera top 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 tá é para quem não sabe aí o o jogo o jogo esse jogo do dead space ele é um porte da versão Android iOS tá peito aí para poder rodar diretamente o PS Vita ficou muito top galera tá muito da hora mesmo tá E aí fica a critério de vocês aí quem quiser está instalando aí para poder conhecer o jogo beleza beleza ó traduzido por can Android games beleza bom então galera lembrando que como o game utiliza muitos comandos aqui touch né com as funções touch infelizmente essa versão do Dead Space ele até então não funcionei no PS Vita TV exatamente por causa das as funções do touch screen aí tá são muitos comandos que depende da tela tátil aí do PS Vita para poder jogar este porte game tá então realmente infelizmente aí para os usuários aí de PS Vita TV possivelmente por hora aí não vai ter um método aí uma forma de estar curtindo esse porte game aí diretamente no console de para vocês tá então é mais aí para versão dos portátil mesmo beleza então galera como vocês podem ver as legendas estão todas em português tá o jogo está rodando perfeitamente beleza só esperar iniciar aqui rapidamente aqui o game mesmo a game play e aí a gente já sai do game aqui já finaliza beleza os gráficos pontos fantasticamente lindos né galera então como vocês podem ver aí é tudo lá na base do touch aqui para poder andar tá o analógico direita que a gente controla a câmera muito top beleza ó muito bom mesmo a gente precisa de interagir com o touch né temos aí os comandos para poder girar ok e temos aqui com analógico um pouco direito a gente pode andar também tá podemos andar aí uma forma um pouco melhor ou podemos andar também pelo touch beleza fica aí a gosto de cada um beleza então todas as legendas aí já estão em português muito da hora mesmo tá como vocês podem ver aí e é isso pessoal beleza então está aí disponibilizando para vocês mais uma vez aí mais um tutorial de mais um porte game aí para PS Vita dessa vez o Dead Space portado aí ficou bem legal muito da hora mesmo então para quem quiser conhecer o game aí tá aí uma boa oportunidade de jogar aí o Dead Space no modo porte game aí para PS Vita beleza galera mais uma vez eu agradeço a todos vocês pelo carinho aí deixa um forte e sincero abraço no coração de cada um de cada um de vocês deixe nos comentários aí o que vocês vão estar achando aí neste vídeo tutorial e galera mais uma vez repito a gente já tem o vídeo explicando como vocês preparam PS Vita para receber a instalação dos porte games então antes de vocês prosseguirem com a instalação de qualquer porte game que a gente foi estar disponibilizando aí o tutorial para vocês vai lá dar uma corridinha no vídeo eu vou deixar aí já fixado também o link deste vídeo aí de como preparar o PS Vita para os porte games segue lá o vídeo beleza faça lá o passo a passo direitinho que na hora que vocês forem instalar os porte games aí no PS Vita de vocês vai ser sucesso beleza vai funcionar tranquilamente ok então galera eu vou ficando por aqui com mais esse tutorial e mais uma vez um forte e sincero abraço no coração de cada um de vocês um muito obrigado a todos pelo carinho fiquem todos com Deus pessoal eu vou indo nessa valeu eu fui